E entre os materiais que ficam em casa, ocupando espaço, estão os computadores velhos, né, os cítulos celulares, as pilhas, é o chamado lixo eletrônico, que precisa de um descarte correto, não pode ser colocado num lixo comum, porque há risco de contaminação. Muita gente não sabe o que fazer com esse tipo de material, né, mas em Porto Feliz um projeto piloto para recolher produtos eletrônicos, começou nas escolas e já está dando resultados. Dentro deste latão há um tipo especial de lixo, são computadores, teclados, rádios, tudo que é eletrônico e não tem mais uso. Já a carcaça desta CPU foi reaproveitada para receber pilhas, CDs, celulares. Este aparelho aqui está quebrado e foi trazido pela Evelyn. Estava descartado lá em casa, não tinha nada para fazer com ele. A missão de cerca de 7 mil alunos de 10 escolas de Porto Feliz é recolher todo o lixo eletrônico que eles encontrarem em casa e trazerem para as salas de aula. Os estudantes apoiaram a ideia. Em 15 dias já foi recolhida uma tonelada de material. Só nesta escola foram quase 100 quilos nos primeiros dias de projeto. Eles comentavam, diretora, vamos fazer um ponto, vamos fazer alguma coisa para coletar. Esse ano já começou, porque a gente trabalhou bastante reciclagem, a gente trabalha já na escola, né, e o lixo eletrônico não tinha um local adequado. Os alunos mesmo começaram a pedir? Sim, pediram e agora eles estão tendo o pedido atendido, né? O projeto é feito em parceria com uma empresa de reciclagem. Todo o lixo eletrônico é recolhido pelos funcionários e tem um destino adequado. Depois que ele é recolhido, o material vai para a parte interna da empresa. Ele vai ser descaracterizado, ou seja, desmontado. Cada peça vai para uma reciclagem diferente, exceto as que são perigosas, que é bateria, pilha, televisão, monitor, que tem que ser levado para descontaminação. Essa ação que está sendo desenvolvida nas escolas é um projeto piloto. Se a avaliação for positiva, a ideia é de que esse programa seja levado para outros pontos da cidade no ano que vem. E não foi à toa que as crianças e adolescentes foram os escolhidos para testar o programa de descarte tecnológico. Todo projeto de meio ambiente, ele é focado para as crianças que acabam levando para suas casas. E por essa facilidade de receber essa informação de meio ambiente, além de gostarem disso, elas replicam para os seus pais e acabam dando exemplo em cada atitude, atividade que tem na própria casa. E já que coube aos estudantes a tarefa de divulgar essa responsabilidade, eles serão premiados. Cada aluno que trouxer um lixo eletrônico ganha um cupom. E no final do ano, cada escola vai sortear uma bicicleta. Mas mais importante do que o prêmio, é a ajuda ao meio ambiente. E os alunos sabem muito bem disso. Esses lixos, eles poluem o solo, a água, faz mal para a gente. Se temos aqui para jogar, não é preciso jogar lá. Se aqui vamos ter um mundo melhor, é bom jogar aqui. Obrigado.